Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Robson TKS Drones Estamos sobrevoando o bairro Nilo Coelho, que fica na cidade de Arapiraca, Alagoas Inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta de onde você está assistindo este vídeo Tchau Você que não é inscrito no canal Inscreva-se Vou agradecer a todos vocês E também compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para que possamos gravar mais conteúdo Para vocês E assim ficou pronto 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 E aí 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 E aí